Música 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 Olha só, te falei, esse leito não vai rolar Já tentei, me avisei, que é melhor você é maneira E tu, tenho problemas de atitude, não vou pensando, você sabe tudo E faz o mundo girar, e parei pra tu passar, na hora de dançar Não perco, não perco meu tempo pra te escutar, se for pra ajudar Não perco, não perco meu tempo pra te escutar, se você terminar Não perco, não perco meu tempo, você me liga, sai e pede que é voltar Não perco, não perco meu tempo pra te escutar, vai Não perco meu tempo pra te escutar, vai Não perco meu tempo pra te escutar, vai Não perco meu tempo pra te escutar, não perco meu tempo pra te escutar, se for pra ajudar Não perco meu tempo pra te escutar, 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 não Eu já sei bem que isso não vale a pena Me tento sair de cena Em que hoje só existe um problema Se eu vou ler onde não é mais Eu tenho um problema de atitude Não tô pensando que sabe tudo Você nunca muda Se não vou me mandar Não me engano que eu vou mais 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 Essa mina gosta de tocar o terror Você acredita? Renda em vida Essa mina é sem vergonha Gosta de tocar o terror Já lhe deu até insônia Meu sossego acabou Essa debuta inventosa Só eu vi treinando o terror Quando ela desce e volta Reapota elas sejam que ela paga Ela pau o terror Quando ela desce e volta Reapota elas sejam que ela paga bly'n posting Quando ela descansa e volta Reapota ela morte Reapota o terror Quando ela descansa e volta Reapota e broarla Reapota o terror Essa bebida é poderosa Gosta de tocar o terror Pra te ver perdendo a minha bênção cedo até o mundo Desenca o ventvisor e sonho de quem não me puder Vem sair em volta e volta e volta, toca tenho Quando você volta na moto e volta, toca tenho Quando ela desce e volta e volta, ela cesta no mar, ela toca eu E ela entrou na minha mente do jeito intercente Não como, mas não como, mas eu vou ficar doente Tá querendo de novo, já ganhou pelo jogo Não pode se queimar, então pra que nem cair de fogo Mas isso ajuda ele, quando virar o jogo O ponto pra cima que virado é mais gostoso Eu tenho essa parada agora E o caso dessa vida, eu tenho que me assustar Ah, você acredita? Quando eu descer e volta, o mundo me rebora Toco teu corpo Quando ela descer e volta e volta Ela acende o mar, ela büler Ela desceu, não para, eu rei opo Eu toco teu corpo E ela desce, não para, eu rebola, rola Toco teu corpo Quando eu descer, não para, eu rebolo Eu toco teu corpo E ela desce, não para, eu rei opo O que é isso? Por que você não sai daí? Que é assim Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que você vai querer vir embora Não há pavora Depois, amor, a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais E eu não aguento mais Até o fim desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir, me lembre-se aqui Aqui E você não sai daí? Que é assim Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Duvido que você vai querer vir embora Não há pra agora Depois, amor, a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais Eu não aguento mais Até o fim desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar E você de longe é tão ruim Te quero ouvir, me lembre-se aqui 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 E eu não aguento mais Aqui E eu não aguento mais Sai daí, você sai daí Vem aqui, vem invadir Invadir no meu quarto No meu abraço apertado Eu não aguento mais Sai daí, sai daí Vem aqui, vem invadir Invadir no meu quarto No meu abraço Eu não aguento mais Olha pra tela fria Descer no ar Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim E então me Anders Eu não aguento mais Mas que mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais E eu não aguento mais E você tem alguma coisa E eu não aguento mais Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí Jesus Muitas Cadê você E aí 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 Ela é cantada, ela é minha sincera E sempre as mãos em sua maçarela Vaga, bomba, vira com a minha favela Ela é tão bonita de sua semente Mas fudim, bem devagarinho Pede gostosinho, vem pra meu corte E nesse jeito sempre me chama alguém Sem mina louca Quando eu tenho bolado ela até beijo na boca Se eu tô com frio ela cheira minha roupa Louca, sem mina louca Sem mina louca Quando eu tenho bolado ela até beijo na boca Se eu tô com frio ela cheira minha roupa Louca, sem mina louca Música 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 Que delícia, gente. Muito obrigada. Ó, deu pra gente aquecer, né? Eu quero saber o seguinte a festa agora, né? Eu quero saber o seguinte, posso pegar fogo agora? Posso? Vocês pensaram que eu ia rebolar minha bunda hoje, né? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí